No seu Oblox, você vai estar pesquisando pelo jogo Soccer for UGC. Vamos entrar nesse primeiro mapa? Para ganhar itens dentro desse mapa, você vai ter que clicar nessa bolinha. Você vai começar a jogar futebol. Vou até chegar perto do gol pra mostrar pra vocês como que é legal. Conforme você vai jogando a sua bola, você vai começar a ver que vai diminuir ali o timer. E aí, pessoal, você consegue estar trocando esses pontos por UGCs. Inclusive, pessoal, eu encontrei aqui uma seguidora do canal. Bora mandar um oizinho aqui pra ela. Por causa do UGC, vai ter um valor diferente. Esse aqui é um milhão, tem uns que valem menos. Por exemplo, esse aqui que vale 250. E, basicamente, você vai precisar de coletar a quantidade necessária. E, pessoal, a gente também tem a parte das quests. Aqui, a gente tem que fazer uns desafios. Vai desbloqueando aos poucos. O primeiro desafio que a gente pode estar fazendo é esse aqui, que é o Pop 45 Bubbles. As Bubbles, pessoal, são essas bolinhas aqui, olha, igual essa daqui, que vai aparecer na sua tela. Ela aparece de vez em quando. Então, você pode usar ela pra conseguir estar realizando esse desafio e poder ganhar esses prêmios. Agora, pessoal, vamos para o mapa que se chama Stay For You GC. O mapa é esse bem aqui. Então, pessoal, dentro desse mapa, tudo que você precisa fazer pra ganhar o item é ficar durante meia hora. Pra ganhar 250 vitórias. E também, pra você acelerar o seu processo, você pode finalizar o abzinho. Se você tá assistindo esse vídeo até aqui, comente a palavra Círculo. Todo mundo que comentava tá dando um likezinho. Beleza, galera? Cheguei no final. É só passar por aqui que a gente vai estar ganhando o item. No caso, eu tenho que esperar ali um tempinho pra poder estar coletando. E pra você ganhar mais pontos, enquanto ele não carrega, você pode estar pegando esses círculos que aparecem na tela. Tá rodando a sua roletinha a cada 5 minutos pra ganhar alguns prêmios. Ou, pessoal, até mesmo tá aqui usando o código. Vamos para o mapa que se chama Max Mara Coach Adventure. O mapa é esse aqui, pessoal. Então, pessoal, assim que você entra, você percebe que aparece essa mensagem. A gente tem que bater o total de 2 mil likes pra estar liberando um novo item grátis. E aqui a gente consegue ver o Free UGC. No caso, tem vários Free UGCs diferentes. Mas nesse mapa, vai estar saindo um cabelo, pessoal. E daqui a pouquinho, eu vou estar mostrando como que ele é pra vocês. No caso, pessoal, por enquanto, esses itens não estão disponíveis no momento. Então, a gente vai ter que esperar bater ali a quantidade de 2K pra estar liberando. Tem aqui uma setinha que você vai começar a seguir. Aí, você vai entrar nessa parte aqui que vai te teletransportar. E aqui, pessoal, era onde a gente tinha que fazer os desafios e tal. Cada um desses era um desafio. E aí, você completando o desafio, você consegue o item. Esse daqui vai ser o cabelo. Como vocês podem ver, ele tem um total de 3 mil cópias. E ele é um boné de beisebol com uma peruca da Max Mare, tá bom? Aqui não fala exatamente como é que vai pegar, nem nada. Mas esse daqui é o item. Gente, ele é muito, muito lindo. Ele tem um Mzinho com esse boné e o cabelo comprido. Vamos agora para o mapa que se chama Click for UGC. Vamos entrar nesse aqui. Gente, eu confesso que esse mapa aqui é extremamente incrível. Tem vários itens. Sério, gente. Vocês vão ficar apaixonados pelos itens. Clicando aqui no UGC, você consegue conferir todos eles. Olhem só a quantidade. Tem cabelo, tem roupa de lhama, cabelos femininos. Entre muitos outros. Sério, gente. Tem muita, muita coisa mesmo. Tudo que você vai fazer é ficar clicando aqui na tela. Para acumular pontos. Os seus pontos vão vir para essa partezinha daqui. E se você não tiver nenhum pet, você pode estar vindo aqui e comprar. Ou de 15 ou de 65. Vindo aqui, você consegue estar rodando essa roleta cada uma hora e ganhar vários pontos. Cada 10 minutinhos no mapa, você consegue um desses prêmios. E também, gente, tem outra roleta bem escondidinha aqui. Você todo dia vai poder ter uma rodadinha nessa roleta, tá? Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox. Eu te apresento os coaches. A melhor loja de Robux barata do Discord. Link no primeiro comentário fixado. Veja o passo a passo para ganhar Robux no meu perfil. Link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil. O mapa se chama Training4UGC. Vamos estar entrando neste mapa aqui. Esse, para mim, é um dos mapas mais tops que vocês vão ver no vídeo. Esse mapa, pessoal, se você clicar no GC, você consegue conferir os itens. No caso, temos faces, temos aqui essas valquírias, temos um chapéuzinho. Temos esse daqui, que é um horns. Tem esses cabelos, tem cabelo novo vindo aí. Tem mais itens novos, mais faces novas. Sério, gente, é muita, muita coisa. Mas, basicamente, para conseguir qualquer um deles, você precisa clicar aqui para estar treinando. Conforme você vai treinando, você vai acumulando pontos. Eles vão ficar bem aqui em cima. E olhem só, pessoal. Você também consegue estar rodando uma roleta para acelerar o seu processo. Você pode ganhar pontos, vitórias ou um pet. No caso, eu ganhei 500 pontos. Outra coisa também que ajuda são as daily. No caso, olha, eu vou estar ganhando 10 mil, gente. 10 mil pontos. Tem esses círculos que aparecem na tela. Tem também os presentinhos. Todo dia que você entrar, você ganha um presentinho diferente. E também temos os pets, tá? Eles ajudam muito a acelerar o seu processo. O jogo se chama Ato. Esse mapa daqui. Então, pessoal, clicando na estrelinha dentro deste mapa, a gente consegue conferir os itens. No caso, você pode ganhar esses três itens. Ou até mesmo esse skin, pessoal. Que é muito top. E para pegar é muito simples. Tudo que você tem que fazer é pegar uma quantidade de robozinhos. Para pegar esses são 10 robozinhos, esses 20, esses 40 e esses 50. E é super simples. Os robozinhos vão ficar espalhados pelo mapa. Como, por exemplo, esse robozinho daqui. É só você chegar perto que você já coleta ele. E olhem aqui, olha. Eu coletei o meu primeiro robozinho. E aí, pessoal, você vai fazendo isso durante todo este mapa. O mapa é bem grande. Tem alguns parkourzinhos e tudo mais. Óbvio que tem algumas partes que tem ali uma pegadinha. Então, você pode cair como eu acabei de fazer. E aí, você precisa coletar a quantidade de robozinhos necessário para pegar o item que você quiser. Então, pessoal, bora lá pegar a quantidade de robozinhos necessário para estar pegando um dos itens. Para a gente ver como é que coleta. Pessoal, já peguei o total de 10 que é necessário para pegar o primeiro item. Então, vamos clicar na estrelinha. E olhem só, peguei 10. Mas aí, você pega a quantidade que você quiser. E você pode pegar também todos os itens se você quiser, tá bom? E para estar pegando ele, é só você clicar aqui no item que você quer. E clicar nesse botão amarelo. Vai ser ar, tá bom? Então, se você quiser pegar esse daqui, você precisa pegar mais 20. E assim por diante. Olhem só o nosso emblema. E bora lá conferir o item. E olhem só que da hora esse item nas costas. O jogo se chama Derrote os Enganadores, deste mapa daqui. Pessoal, tudo que a gente tem que fazer é encontrar 10 NPCs. No caso, seria, eu acho que, se eu não me engano, 5 ou 6 NPCs e 5 plaquinhas. Eu vou mostrar todas as localizações. Então, vamos começar, pessoal. A primeira pessoinha já vai estar bem aqui do lado, do ladinho do spa onde a gente nasce. Você vai ver que ela vai estar com esse negócio amarelo na cabeça. Tudo que você vai fazer é clicar e colocar em não confiável. E agora a gente vai para o próximo. O próximo já fica bem destiladinho daqui. Seria essa placa. Vamos clicar aqui e vamos colocar em não confiável. Vamos então agora para o próximo. A gente pode cortar aqui, né, pelo spa onde a gente nasceu. E vamos vir aqui agora para a próxima pessoinha, que tá bem aqui do lado. Vamos vir aqui falar com ela também. Vamos clicar aqui e colocar em não confiável. Agora, pessoal, a gente vai vir para cá. E vamos estar vindo nessa plaquinha aqui, que fica bem escondidinha atrás do prédio. Vamos clicar nela e colocar em não confiável. Agora, pessoal, a gente vai vir nesse prédio daqui e vamos estar subindo essa escadaria. Subindo aqui e subindo deste lado. Aqui a gente vai conseguir ver o próximo, a pessoa ir também em cima. Agora, vamos estar descendo e vamos vir em direção para essa outra parte do mapa. E aqui a gente vai encontrar o resto das placas que a gente precisa. Vamos começar então por esse homem que fica aqui no cantinho. Vamos vir falar com ele e colocar em não confiável. Vamos atravessar agora aqui e pode ser por aqui mesmo, tá? E você vai vir aqui nesta plaquinha daqui e colocar em não confiável. Ao total, já encontramos seis placas. E agora a gente está já indo, na verdade, para a sétima. Colocando em não confiável, vamos agora pegar as últimas. As últimas estão meio escondidinhas. Essa aqui nem tanto, mas a última seria essa daqui que fica bem escondidinha aqui atrás. Essa é a mais difícil que tem, pessoal. E agora vamos para as próximas. No caso, seria essa daqui. Vamos pegar, essa daqui já é a número nove. E, pessoal, sem querer eu acabei não clicando nessa daqui, olha. Mas essa daqui fica no prédiozinho, tá? Bem do ladinho da outra. E pronto, a gente já pegou. Foi muito fácil, não é mesmo? E esse daqui é o item que você ganha dentro do mapa. Então, pessoal, qual desses itens foi o seu favorito e qual você vai tentar pegar? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau.